Desde o tempo de criança trabalhei com fazendeiro Dono de muitas finanças, industrial e ser museiro Passei toda minha infância lidando com o pantaneiro Consegui naquela instância ser pião de boiadeiro Meu padrão é vida mansa, eu é que faço roteiro Conquistei sua confiança, mesmo com grande importância Seja cheque ou dinheiro Pelo padrão fui mandado num negócio vantajoso Vinte e um lote de gado foi um negócio mortuoso Cem milhões e alguns trocados, recebi muito garboso Lá no banco do estado eu entrei meio cestroso Já deixei depositado em nome de Antônio Barroso Tinha uma moça do meu lado Já me correu um olhar do que olhar mais amoroso A moça veio pro meu lado suspirando e falou Gostei muito do seu jeito, seu sistema me agradou Hoje a noite dá um jeito, vai lá em casa que eu estou Vamos conversar direito, vou te contar quem eu sou Eu sou a filha do prefeito e você me apaixonou Eu respondi pra moça, eu não tenho preconceitos Fiquei muito satisfeito, seu convite me agradou Na casa eu fui chegando, já entramos no salão Ela foi me apresentando pros seus pais e seus irmãos Veja quem está chegando, esse nobre cidadão É o Barroso soberano, o dono dessa preguia Eu pra ela fui falando, você fez uma confusão Ai, é um pequeno encanto, o meu nome é Adriano E o Barroso é meu patrão A moça ficou calada e foi deixando a minha mão Foi saindo disfarçada e não voltou mais no salão Eu falei com a moçada, desculpe a confusão Ela estava enganada, foi uma desilusão Eu não sabia de nada, não foi esta a minha intenção Tive pena da coitada, se amarrou no camarada Pensando que era o vagão Eu não sabia de nada, não foi esta a minha intenção Eu não sabia de nada, não foi esta a minha intenção